Música 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 Finalmente se encontro, né? Que saudade Que saudade Música Música Eu nunca sei o que falar Estou aqui Coronel Santiago Deve ter um anel para uma mulher Que está grávida E o Brasil Bit. No amor Tá foco Coronel Santiago Deve ter um anel para uma mulher Que está grávida E o Brasil Bit. No amor Tá foco Cata a câmera Ela só está tudo a ver a visão Oi O que é isso? O que é isso? A gente maravilhosa Olha só, eu vim ao evento da Samsung E encontrei a mulher mais alegre do Brasil Gente, com esse elogio eu fiquei até pego Eu até fingi mesmo Tum 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 now É só que olha a câmera, hein?